Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Ela é da manga. Tem um carro dentro do shopping, é isso que eu quero entender. Como é que bota o carro dentro do shopping? Me explica aí. Só uma dúvida, gente. Uma dúvida aqui, para os meus seguidores. Como é que esse carro entrou dentro desse shopping? Tu consegue responder? É, pela porta, óbvio. Oi, dona Dalva. A mulher acabou de descobrir que não pode ter filhos. Maldita árvore que não dá fruto. Mas, dona Dalva, essa aqui é a mulher do prefeito, dona Dalva. Dona Dalva? Meu Deus do céu, que fome. O que será que tem aqui em casa hoje para almoçar? Deixa eu ver aqui. Nossa, várias panelas. Franguinho. Obrigado, Ratatullo. Um salve aí para a professora Arleide do Sexto B, que falou que eu não quero chegar em lugar nenhum porque eu não sei geografia. Aê, professora Arleide. Estou aqui, ó, na frente da estátua da liberdade, valeu? Você é um mentiroso. E eu não sou um mentiroso. Ele é. Não vou enganar o povo, mas... Cara, não está muito calor aí e você vai acabar se queimando. Não, mano, estou de boa. Só pega o refeio, por favor. Olha o velho, obrigado. Filho que não escuta pai e mãe só se ferra na vida. Experiência própria. Aqueles adolescentes, aqueles jovens que acham que sabem de tudo da vida. Que quando o pai ou a mãe fala alguma coisa, eles acham que o pai e a mãe é careta. Já passou o tempo deles. Eles não sabem de nada. Hoje o tempo é diferente. Amor, você não acha que pelo fato do Cauã ser homem e de usar a body não fica meio estranho? Não. Ah, você tem certeza? Tenho, não. É porque me fica um pouquinho estranho. Por quê? Homem é homem, né? É, não pode ter medo de escuro, não. Vou pegar o prato lá embaixo, né? É. Está meio escuro. É porque eu tenho medo, aí eu pedi para tu vir comigo. Viu? Vai na frente. Poxa, o que é com aquele ali, boy? O que é com aquele ali? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, bag. Ai, meu Deus, bag. O que é isso aqui? A Mariana está presa na grade. O que aconteceu aqui, Mariana? Injustamente. Injustamente prenderam aqui. Eu fiquei sabendo que cagaram no mato. Ia prenderam a pessoa. Foi uma vez só. Ô, mãe, eu estou processando o Papai Noel. Como assim, filha, processando? Porque eu pedi um carrinho e ele me deu uma calça. Mas aí, filha... Gente, esse presente parece até que foi o ideia de você e do pai que dá calça. Às vezes ele sabia que eu estava precisando de calça. Pera aí. Então, eu gostei, mas eu não sei o preço. Quanto é que é 12 vezes 6? Vem na calculadora. 72. Olha, gente, o Papai Noel chegou. Por que o Papai Noel até a voz do Tio João? Mãe, eu quero brincar com eles, mas eles não estão deixando. Filho, eles são mais velhos. Eles estão jogando um jogo de tabuleiro. Você sabe jogar War? Eu ganhei deles três vezes. É por isso que eles não estão deixando. Ah, caô, mané. Reflexo no cachorro? Que isso, mané? Reflexo no cachorro, mané. Caralho. Aí me fodeu, mano. Vai ajudar a formiguinha aqui, ó. Vai dar um balão de meia hora na descarga aqui, ó. Colocando na boca da entrega aqui, ó. Aí sim, ó. Deu um balão de 40 minutos aqui na descarga. Fiquei o dia inteiro numa troca de saliva com a mina ali. Aí chegou agora a noite e eu falei, e aí? Vamos ficar só nos beijos, pá? Como é que é? Ela olhou e falou, não? Arranca essa camisa aí. Na hora já estranhei, eu olhei assim. Dei logo um escalão, né? Ela falei, você é louca? Quer roubar minha peita da lacoste, desgraçado? Ui, ó, Glória. Tudo que tinha de ruim aqui nessa casa foi de água abaixo agora com esse copo. É, isso é prosperidade. Isso é felicidade. Eita, isso é prosperidade, eu tenho certeza. Ah, pois você... Ah, pois você vai comprar outro. Tudo que vai dar aqui nessa casa, você não sabe para dar fim. Queria um preto desse, gente. Infelizmente, já não vende mais. Aí, ó. Quando vocês acharem uma chave na rua assim, ó. Só você vir no portão e testar, você vai saber quem que é o dono, ó. Tá vendo? Acho melhor eu voltar e bater no portão. Dá um negócio para mim aqui. Você está na escola do Chico Bento? Porque eu nunca vi ir para a escola e voltar com alface na mão. Fez até um buquê de flor. De alface. Tu prefere Natal ou Ano Novo? Ano Novo. Por quê? Ano Novo é mais... Putaria. Não acredito que você está na minha cozinha comendo manga. Ah, conquista. Não, conquista. Lava os tapetes. Conquista. Por que você faz isso comigo? Conquista. Conquista. Lá fora. Você vai cair com essa manga. Vem aqui. Ai, conquista. Pelo amor de Deus. Conquista. O que você fez? Conquista. É um minuto que eu descuido. Conquista. Olha isso aqui. Gente, o que está acontecendo? Maia, você lambeu o bolo? O que é isso sujo de você? Por que que sujou? É tinta. É tinta? Da onde você tirou a tinta? Mano, eu não estou creindo nisso. Não. 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 O Lara, você quebrou meu controle. Desculpa. É, mas tia está grandinha para estar fazendo isso. Lara, vem cá. Onde foi que você aprendeu isso? Isso o quê? Isso. Desculpas? Isso. Ué, mas quando a gente arra a gente tem que pedir isso. Não fala. O que eu vou te ensinar agora vai definir o seu futuro como mulher. Mas eu não posso te falar o que você tem que dizer. Está dentro de nós. Você tenta essas falas. Como assim? Deixa eu sair. O quê? Deixa eu sair. Deixa eu sair. Sabe o que eu acho engraçado? Lara, lembre-se. Com grandes poderes, não precisamos assumir as responsabilidades. Gente, cadê ela? Dinheiro que você completa com a mulher. Obrigado, boa. Muito bem. Gente. Cadê ela? O que é que tu pediu de Natal, Juiz? Eu pedi um tablet para eu jogar. Viajou, mulher. Que tal maluco, pô? Até parece que a mãe vai te dar um tablet com essa idade, cara. Eu só fui conseguir meu primeiro celular com 18 anos. Mano, tu não faz a mínima ideia do que a gente teve que fazer para conseguir aquele celular ruim. Foram meses agradando a mamãe em tudo, limpando a casa, fazendo massagem no pé. O máximo que tu vai ganhar é o celular velho do ali. Você tá mentindo. E aí, tá todo mundo pronto para receber os presentes? Sim. Boa. Esse aqui é o presente do papai. Obrigado, viu, amor? E aqui tá o presente do dele. Nossa, valeu, pai. Tá aqui o seu presente ali. Ai, não. Oh, valeu, mano. E aqui, ó. Tá o celular do Jorge. Ei, não, 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 não. O presente do Jorge é esse aqui, ó, filho. Aqui. O quê? Mas como assim? Impossível. Meu Deus, mãe. Muito obrigada. Papai não é demais. Cara, ele é o melhor de todos. Ah, é, né? Foi o papai não que comprou, não foi eu, não. E a senhora, mãe, ganhou o quê? Ah, filho, meu presente são vocês, né? Ai, que fofo, mãe. Um, dois, três, quatro empregados. Tem certeza que a sua câmera é ruim ou você não limpou ela ainda? Peraí, deixa eu ver. Ah, agora ficou bom. A chácara aqui da TV. Nem, Eliseu. Tá lindo a vista aqui. Ô, dona. Ele veio aqui, ó, cruzou a esquina sem dar seta. Eu vi. Eu tô de prova. Eu tava ali, ó, sentado. É. Nossa, e amassou feio aqui, olha. Pra consertar vai ficar caro, viu? Se fosse eu cobrava dele. Ela falou isso? O que que ela falou? Ah, não acredito, não. Falou o quê? Quem? Quem que é? Que ousadia. É, quem que é disso? Só que do prédio é complicado, né? É quem que você quer? Quem que você tá procurando? Fernando saiu hoje meio preocupado. Achei até estranho. Geralmente ele sai daqui a umas três e meia. É, não? Não é? Aí ele sai umas quatro. É. Tem um tempinho já. Ela falou o quê? Ela é louca, essa mulher. Essa mulher é louca. Quem que é louca? Aô, potência. Deixa que eu vou dar na minha garagem e tá todo mundo me vejando. E olha lá. Claro, pô. Teu pai é mecânico. Tô aqui na Americanas, né? E do nada eu tô caindo dos lugares. Sabia que eu sou igual essas pelúcias? Se você apertar aqui eu falo. Aperta aí. Quero ver sua banana. Dois reais ou presente misterioso? Presente misterioso. Toma. É sério? Toma. Mentira, é sério? É óbvio que não é sério. Quem vai dar o iPhone nos dias de hoje? Não fale nada no microfone ou compro o que você quiser. Não fale nada no microfone ou compro o que você quiser. Não vai falar? Pode falar. Qual o seu nome? Não, agora pode. Agora acabou. Agora já acabou. Aí você passou. Qual o seu nome? Esther. Ih, falou. Perdeu. Não fale no microfone ou compro o que você quiser. Não fale no microfone ou compro o que você quiser. Pode falar, minha filha. Você acha que eu vou comprar alguma coisa? Eu vou tacar essa moto tocando na tua cabeça. Você não é louco? Quanto tempo você trabalha aqui na Americanas? Um ano e seis. Cara, eu quero relatar uma coisa. Toda vez que eu venho na Americanas aqui, eu coloco no meu bolso três chocolates da Nestlé. Eles trocaram de lugar o chocolate porque eu não achei. E aí você que vai pagar o B.O. porque eu não vou sair daqui com o bolso vazio. Eu vi que você tá até solteira, né? Claro que eu tô. Esse né, é do meu. Já vai dar em cima. Eu fui pra pra ontem, choveu, ué. Choveu numa praia? Que papo maluco é esse, véi? O cara tem que sair direto, né? Você vai fazer o que hoje de noite? Bora sair. Você tá vindo aí? Já tá esquentando aí, ó. Eu vou jogar aí minha bola, rapaz. Como é que o cara faz a piscina ameaça, véi? O cara pode sair com a mulher, véi? O cara vai jogar bola, véi? Que isso? Vai deixar de sair comigo pra jogar bola. É campeonato, minha filha. É por isso que você é coro de sonha. Rapaziada, o meu amigo oculto desse ano é uma pessoa muito especial pra mim. É um cara que tá me devendo já há um tempo. Ele não me paga. A gente chama ele no WhatsApp pra ele, né, conseguir finalmente me pagar. Ele sempre dá uma desculpa. Ele me chama pra sair, fica gastando dinheiro luxando por aí, mas me pagar ele não quer. Eu já cobrei uma, duas, três vezes. E não chega, né? Nunca a partida do pagamento. Mas é um cara muito especial pra mim. Já tem um ano que tá me devendo, sempre pede mais. Mas me pagar ele continua não querendo. E é um cara que eu gosto muito. É você. Pagou o cara aí, tio. Pagou o cara aí, tio. Me voou. Ai, olha só, sincera. Eu vou tá tirando isso aqui, tá? Era tudo mentira? Era. Com certeza. O que é esse aqui mesmo? Esse aí, se eu não me engano, é um iPhone. Leva esse aqui pro Polo Norte, tá? Esse aqui é meu, né? Mais de ninguém, não. Gema, essa casa não tem um clima de Natal, né? Dá licença. Eu te escrevi uma cartinha, mas você nunca leu. Isso, gente. Cartinha? Também 1.500? Não tô entendendo. Nora, onde tá a sacola com os presentes? Sacola? Sim, isso é a sacola. Gente, eu esqueci. Tinha te pedido uma bolsa da Kipling. Não, eu te dei. Não, essa aqui tá escrito Mercador de Madureira. Ah, garota, dá no mesmo. Olha que criança fofa. Eu quero um pix de 5.000. Meu Deus. Querido Papai Noel. Papaiá. Começa por aí. Esse ano eu fui muito educada. Lavei louça, dobrei roupa e arrumei meu quarto. Gente, mas ela quer presente ou ela quer emprego? Não tô entendendo. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado aqui. Tá muito liso, muito liso. Olha, liso até demais. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado pra não cair. Tem que ter cuidado. Lava o rapaz de moto aí, já caiu. Já caiu ao vivo, ó. Ao vivo. Meu Deus, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Não pode passar por aqui, não pode passar por aqui, não pode. Não pode passar por aqui. O outro rapaz caiu lá na frente. Tá super animado indo pra escola? Ah, você? No dia do juízo, seu juízo particular, quando você morrer, Jesus vai falar pra você assim, escuta, por que você não fez campanha pro Bolsonaro? Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Uma perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Boa noite pra você. Qual é o maior osso do corpo humano? Esqueleto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso comer alho, você está se matando. O alho, ele aumenta o risco de sangramento interno e externo, dor de cabeça, dor no ombro, dor no umbigo, dor na sola do pé. Você por acaso lava o arroz ou o frango? Por quê? Retirando todos os nutrientes essenciais do arroz. Ah, mas doutor, e se não, gente? Não, não, não. E é provado que lavar o frango leva impotência, perna quebrada, peido silencioso. Isso não sou eu falando, são estudos científicos. Quem que te ensinou a lavar a carne? Sua mãe? E quem ensinou sua mãe a lavar a carne? A sua avó. Eu estou apenas desmistificando alguns mitos. Sabia que uma só paçoca é equivalente a 78 maçãs? Apenas vinagre e bicarbonato na limpeza de casa, viu? Procedimento de emergência caso paraquedas não abra. Mão direita lá na frente, mão esquerda também, junto às palmas das mãos. Promoção, promoção de colchão pra você aqui no Orta Bom, moça. Inclusive, tem ortopédico pra você que tem dor nas costas. Ah, eu não tenho dor nas costas. Pois agora você tem... É menino ou menina? Não interessa, é centroavante. Pode deixar, menor, que esse aqui é meu. Caraca, moleque. Ô, juizou? Pi, 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 pi. Amarelo pra você, tá? Ô, tá de sacanagem? É por isso que tu pai te abandonou no orfanato quando tu tinha 7 anos de idade e não sabia nem andar ainda. Aquele carro sem dente do caralho. Nossa. Vai, menor, que eu vou mandar lá no ângulo, lá na gaveta. Paradinha do Neymar. Pega lá então. Ai, caralho. Eu não do nada, chegou com um álbum de foto aqui perguntando as coisas, ó. Por que que a minha mãe tá barriguda? Ela tava com diarreia. Você viu, ó. Olha o tamanho do cocô que nasceu. Passarinho. Oi, caralho. O que? Puta que ó. Usa boneca, eu uso, meu filho. Só usa a Lacoste. Eu patrocinado pela Lacoste. Só usa a minha Lacoste agora, ó. Vixe, meu filho, tá até se mexendo, né? Nós tamo tudo patrocinado pela Lacoste, a Lacoste. Vai lá. Não, não, não. Tá doido, velho? O que é, caralho? Você vai se machucar com esse peso todo, ó. O seu é esse aqui, ó. Ô, vai, vai. Eu descobri, não é uma coisa. Valeu, Natalino. Natalino. 1, 2, 8! Smell it. Smell it. Smell it. Olha aí, gente. Minha mãe já colocando a estrela do PT aí, Luiz, e nasceu a doção. Não é não. Não é não, você não vai. Cara, olha o que tem aqui. Eu acho que hoje tá fácil pra pegar, hein? Para com isso. Você já gastou mais de 100 reais com isso. Ué, cadê ele? Ai, eu não acredito. Ó, ó, foi, 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 foi. Foi. Vai, me dá 10 reais aí. Já dava pra você ter comprado um urso. Só um selinho? É, vai ser só isso. Amanhã ele chega. Amanhã, não pode deixar mais verdade, não? Caraca, eu fiquei constituindo ali. Ô, dá um beijo logo, cara. Natan, puxa pra beijar, Natan. Tu que é sarnião, Bê. Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra... Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra beijar, Natan. Não peça, não peça! O filho estava dormindo! Eu estou literalmente sentindo aqui e ele está jogando o piano Ele só chegou lá Ai, cadê, hein? Cadê essa merda? Ele não sabe Ai, quer saber? Funcionou Tira devagar Parece que eu estou catando cocô de cachorro Ok, fecha Amas É um ursinho, ele cabe Agora é só cortar Ai, eu gostei Ficou bom Beleza, se medir não erra Só tampar o buraquinho Muita calma Ai, até que foi fácil Sabia que ia ser fácil no final O que é isso? O que é isso? Tá bom, o lacinho não tem como errar O lacinho aí é perfeito Que merda E aí, filha, já conseguiu embrulhar? Consegui Foi fácil Obrigada, deixa a mãe só ajeitar Bom, vamos? Por que termina a função? É de burlar o presente Se você quiser comer, você vai ter que pagar Tu não gosta de ir para a academia? Aqui, barrinha de cereal, você age? Comprei tudo que ela gosta e botei preço Se ela quiser comer, ela tem que pagar Agora é assim, a partir de hoje é assim Comeu, pagou Comigo também Aqui, ó, milzão Se quiser comer, vai ter que pagar, viu? Não é assim, agora? Mil reais Mil reais Mil reais Se quiser comer, vai ter que pagar Na rua tá mais barato Como é, estou vendo? Como é? Ó, neguinho Olha o que eu aprendi a fazer, viado Uma pedrazinho da garrafa Só se ligar Você não faz, não Olha aqui, a garrafa Deixa eu ver Você acha mesmo? Que eu vou fazer isso com o neguinho Mano, é que bom Não faz mal a ninguém Você acha mesmo? Você tá diferente dos filmes de TV A verdade é que eu não sou o Papai Noel Eu sou o Papa Nel O irmão dele Gente, é verdade Ele tá roubando os presentes É isso mesmo Porque eu sou um delinquente Só vai roubar o Natal se passa por cima da gente É, eu passo Porque eu sou um delinquente Eu já tinha falado isso Qual é o seu problema? Porque você tá roubando Pra provar pra todo mundo Que eu não sou um garoto mal Mas isso te faz pior No que você tava pensando Isso não é nada Já roubaram o meu Natal Todo santo ano Tava eu e meu irmão Eu tava sempre ajudando Mas nunca deram moral Então eu montei meu plano Todo ano tô roubando Até ver a minha cara no jornal Ah, tá aqui, ó Você saiu no jornal do amanhã Quê? Três crianças matam o Papai Noel? Pau! Ai! Pau! Pou! Ai! 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 Ai!